Conhecido principalmente por seus usos estéticos, o formol não se limita a salões de beleza. Pelo contrário, uma de suas principais utilizações ocorre dentro de hospitais e laboratórios, como conservantes de cadáveres. Entretanto, o contato com essa substância pode ser severamente prejudicial à saúde humana, podendo causar problemas respiratórios, de pele e até câncer. Por isso, na UF, o pesquisador Rafael Cisne desenvolveu um composto para substituir o formol. A substância é um conhecimento etnobotânico brasileiro, onde populações antigas já utilizavam compostos vegetais para a conservação de tecidos, principalmente para a conservação de couro, curtimento de couro. E a gente resolveu utilizar o composto isolado e testá-lo de maneira isolada para a conservação de tecidos. Técnicos de laboratório, alunos de medicina e profissionais de beleza são alguns exemplos de pessoas afetadas pelo contato frequente com o formol. Entre os sintomas retratados por eles estão problemas de pele e respiratórios. O olho começa a arder, começa a lacrimejar, sentir pela garganta e pelo nariz também arde muito. A irritabilidade, principalmente nos olhos e no sistema respiratório, ele é bem tóxico. Considerado cancerígeno pela OMS, o formol apresenta níveis de toxicidade extremamente perigosos para a saúde humana. Sua substituição, portanto, traz incontáveis vantagens para seus diversos campos de utilização. Nós tiramos o ambiente insalubre dos departamentos, dos hospitais, das grandes indústrias que utilizam o formol deído e nós barateamos o custo não só para a compra, mas para a reciclagem e eliminação do produto e a devolução dos cadáveres. Os cadáveres podem ser enterrados a partir de agora, porque no início não poderiam, porque o formol poluiu o lençol freático. Enfim, são algumas vantagens. Essa substância, que já está sendo utilizada em outras faculdades, ainda está em fase de aprovação na UF. Enquanto isso, os alunos de medicina desenvolveram uma maneira para amenizar os efeitos prejudiciais do uso do formol. A gente aprendeu a usar aquele vique para diminuir, aí acaba diminuindo os efeitos. A gente não lacrimeja tanto, o cheiro do vique acaba saindo maior do que o cheiro do formol, aí consegue suavizar. Mas depois de um tempo acaba que vai passando efeito, a gente vai e fica passando de novo. Aí todo mundo meio que começou a aderir isso, aí foi aliviando bem mais. Os sintomas.